Olha a ousadia desses marginais, eles estão agora caçando agentes de segurança em Londrina para praticarem assaltos, não contentes com os roubos praticados em alguns estabelecimentos comerciais, em algumas residências, roubos de veículos, agora os bandidos estão caçando agentes de segurança e cometendo assaltos aqui na cidade, esses caras estão folgados A vítima fazia a segurança desse comércio no conjunto Vivi Xavier quando foi rendida pelos marginais, sem chance de reação, o PM aposentado teve a sua arma levada A polícia militar fez buscas na região, mas não encontrou os acusados do crime Operações serão realizadas, nossa equipe P2 já está fazendo diligências, todo o policiamento já está sendo executado a fim de colocar as mãos neste meliante que atentou contra nosso policial militar, então vale salientar e se tal meliante estiver assistindo a este programa de televisão para que ele entregue essa arma o mais rápido possível ou deixe algum lugar e ligue o 90, com certeza ele será capturado, essa arma será encontrada e a justiça vai ser feita com relação a este caso Esse foi o segundo caso de roubo contra agente de segurança somente nessa segunda-feira aqui em Londrina, uma guarda municipal que trabalhava sozinha aqui na Praça da Juventude foi rendida por um criminoso, ela teve uma pistola e um colete à prova de balas levados Ela teve uma pistola e um colete à prova de balas levados, mas a polícia prometeu uma resposta rápida nesses dois casos Da mesma forma que eu falei com relação a policial militar, eu falo pela guarda municipal com certeza diligências serão realizadas, nosso P2 também já está em cima e como eu disse aí, caso a pessoa esteja com esse colete ou com essa arma, acho de bom credo aí entregar esses objetos ou deixar em algum lugar e ligar, porque com certeza nós vamos encontrar, nossa equipe está fazendo diligência e vamos aí chegar até este cidadão, este brilhante, que não teve escrúpulos nenhum em estar aí subtraindo aí um bem do patrimônio público Olha, se o ladrão é esperto, mas ele tem um pouquinho só de inteligência, ele vai pegar essas armas, porque levou duas armas, duas pistolas, e o colete vai abandonar Não se sabe se foram, se são os mesmos bandidos, não se sabe ainda, ou se foram marginais ali diferentes, se há um da região norte ou veste, ninguém sabe quem cometeu Agora, você que foi ontem à noite, praticou um assalto contra esse policial militar aposentado e levou a arma dele, se você tem pelo menos 1% de inteligência, devolva essa arma, porque o pessoal está te caçando, está te caçando e vai te encontrar, não tenha dúvida disso E se você que é cidadão decente, de bem, sabe quem é esse bandido, ligue para a polícia 1-9-7 da Civil, 1-8-1 da Militar Agora você, o outro abusado, que foi lá no local de trabalho da guarda municipal Colocou a arma no rosto dessa menina e levou a pistola dela e o colete Você é mais folgado ainda do que o outro E o pessoal vai ter todo um carinho muito especial quando te encontrar Você não é burro, você não é idiota, entendeu? Você foi ousado De repente estava com o nariz cheio de cocaína, com a cara cheia de droga E deu uma de fudidão, que nem eles falaram Eu sou foda, eu sou isso, aquilo E foi lá e praticou um assalto Os caras estão caçando vocês A polícia vai dar a resposta e tem que dar E tem que dar Se você sabe quem são esses marginais Ligue para a polícia e dê a informação Foi fulano, eu ouvi eles falando, a pistola está em tal local E vocês, bandidos, jogam essa arma fora, ligam o 9-0 Ó, tem uma pistola aqui, tal, dá um migué Rapaz, desaparece da cidade Vocês vão ser encontrados Agora voltando aqui para a situação da guarda municipal Que absurdo que é esse Que absurdo que é esse Que o comando da guarda municipal em Londrina Tem colocado um único guarda Para tomar conta de alguns pontos públicos do nosso município É pedir para a guarda municipal ser executado por bandidos E eu não sei se o comando da guarda municipal não tem ciência desse fato Se ele não sabe, se tem algum subordinado Que tem feito esse absurdo É um absurdo isso Sem ele tomar conhecimento Mas se ele tem conhecimento E, meu amigo, e está deixando passar batido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nós não vivemos nos Estados Unidos Onde um policial anda sozinho na viatura Mas em cada quarteirão tem uma viatura Então daí fica muito fácil Agora o Brasil é diferente, amigo Londrina é diferente Não adianta achar que vive nos Estados Unidos É você abusar da sorte E cedo ou mais tarde A gente vai ver um agente de segurança morto Por conta disso Depois não adianta falar que não sabia Porque a gente já está falando aqui agora Hoje, quando eu fui lá Nessa Praça da Juventude Já tinham dois Já tinham dois Mas esperaram acontecer primeiro Tem outros pontos Que eu sei que tem um único guarda municipal Tomando conta Repito Depois que uma agente desse Perder a vida Não adianta falar que não sabia Porque a lambada borrachada Vai vir, vai vir babando para cima de vocês Presta atenção, vocês estão lidando com vida Com seres humanos Com pessoas trabalhadoras Que saem de casa Saem de casa No combate ao crime E é inaceitável Que essas pessoas trabalhem sozinhas É inaceitável Isso é um crime Repito Se vocês não sabiam Agora estão sabendo E onde eu passar A partir de agora Onde eu passar Que eu vi um poço de segurança Um poço de guarda municipal Que tiver um guarda trabalhando Eu vou filmar Eu vou filmar E vou colocar aqui no ar Porque eu não quero Eu não quero Ver um pai de família Sendo baleado E sendo morto Nas mãos de bandidos Porque é muito fácil Pegar um guarda Não só um guarda Um policial que trabalha sozinho Na viatura É muito fácil Chega em dois bandidos Os dois com a arma e punho O policial vai fazer o que? Ele não é um giraia? Ele não vai conseguir reagir E balear os dois bandidos Porque ele está sendo pego de surpresa? Onde eu passar E ver um guarda Sozinho trabalhando Eu vou filmar E vou colocar aqui no ar Agora se a protocolo de vocês É norma de vocês aí Meu amigo Revejam essa norma Que está pra lá de errada Está pra lá de errada E com a palavra Os chefes Ou comandantes da guarda municipal Tem todo espaço aberto Aqui no Tempo Quente E no Brasil Urgente A minha preocupação É com a vida É com a vida Entendeu? Se isso é uma norma Lá do prefeito Não sei da onde Não me interessa Minha preocupação É com a vida Do ser humano Do trabalhador E isso eu vou ficar na cola Não tenha dúvida disso Eu não quero noticiar aqui Para encerrar esse assunto Eu não quero noticiar um guarda Sendo baleado por bandidos Porque está sozinho trabalhando Para enfrentar a crise Pessoal Perdão Estou pensando aqui Nesse absurdo Eu fico louco da vida Fico louco